Preparar as alunas e os alunos para o mundo através de inovação, coletividade, inclusão, diversidade e conexão com o mundo do trabalho é a Jornada na São Judas. A minha história com a São Judas é uma história de realização de sonhos. Eu me tornei a primeira pessoa da minha família a ter um diploma de graduação. E é legal ver que a São Judas me oportunizou grandes momentos profissionais. A diversidade faz parte do dia a dia. Aqui tem espaço para todas e todos. Me apresentaram ao mundo de oportunidades e experiências que nós alunos temos em um ambiente universitário que eu não fazia ideia que existia. Um dia eu fui acolhido, consegui meu primeiro estágio dentro da própria São Judas. Eu me senti abraçada por todos os setores. Fiz grandes amigos. E aqui descobrimos a nossa verdadeira vocação. Transformar o país pela nossa educação. E a primeira vez que eu entrei numa sala de aula na São Judas para dar aula como docente, eu tive certeza e eu entendi muito bem o que isso aqui representa. A qual a gente consegue transformar a sociedade através da educação, isso é algo que impactou muito o meu coração. Amo viver da educação e tenho certeza de que estou no lugar certo. A jornada de quem está com a gente é para toda a vida. Eu queria ser independente e eu queria um emprego. Ajudar outras pessoas a dar o primeiro passo. Nós nos tornamos uma família São Judas. A minha esposa é aluna de comércio exterior, tem uma filha que cursa pedagogia. Eu me senti parte de uma família. A minha família São Judas. Uma gratidão enorme por me possibilitar estudar, fazer um curso que era o meu sonho. E eu estou amando cada momento que eu estou passando. Minha São Judas 50 anos. A Universidade dos Profissionais e Líderes do Futuro. Minha São Judas 50 anos. Minha Estrela é um curso.